E o Cláudio Andrade fica agora aqui com a gente para a estreia do dia, né? A estreia deste sábado do quadro Tá Na Hora com um amigo nosso, Ico Thomas, né Cláudio? O Ico Thomas vai estar com a gente todos os sábados, sempre trazendo um pouco mais da cultura com irreverência e descontração. E hoje mostra um fenômeno, o encontro entre a tradição do teatro e seu maior símbolo aqui no estado, o Teatro São Pedro com a arte popular do guri de Uruguaiana, sucesso criado pelo ator Jair Cobb. O Teatro São Pedro, um dos mais bonitos do Brasil, completa este ano 155 anos. Quanta história, hein? Quanta gente já se apresentou nesses palcos aqui. E para apresentar o teatro para a gente, tem um cara aqui que conhece muito bem, que faz muito sucesso por aqui. E vai ser o nosso Cicerone, guri de Uruguaiana. Nossa, que barbaridade! Mas me falaram, Tchê, que tu tá mandando aqui no teatro já, sempre lotado, aquela coisa toda. De fato, não é por estar na minha presença, até porque eu sempre tô nela, né Tchê? Mas de fato, não é querer me agabar. Tem jeito de pendurado no lustro, que bárbara! É muita emoção se apresentar num teatro que completa 155 anos. É verdade, e outra, só para esclarecer, eu não tava na estreia, viu Tchê? Não, não, mas é de fato, é um símbolo da cultura gaúcha, né rapaz, do teatro gaúcho. E o guri de Uruguaiana estar participando, né Tchê? E trazendo o público do guri de Uruguaiana aqui para o Teatro São Pedro. Deixa o pessoal vir conhecer o teatro, que isso aqui é uma obra de arte, né Tchê? Que coisa bem linda! Tá mandando aí já! É, mandando, mandando, não, né Tchê? Tem jeito que eu mando mais que eu! Você me apresenta o teatro, hein? Ah, o teatro, muito prazer, o teatro, o Aliguinho, o Ico, o teatro, o Ico, olha aqui, olha os lustros. Não é esse lustro aí que eu falo, ele fala aquele de grandão, né? E eu tô notando uma coisa, a gente tá aqui conversando, coisa e tal, tu de dono do teatro, e alguém te olhando bem sério no cantinho ali, olha lá, olha lá. De dono do teatro foi tu que falou, não, 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 tu não me arruma confusão aqui, rapaz. Olha aqui, ó, quem entende de teatro São Pedro tá aqui, a Dona Elva sou, velho. Eu sou apenas um quadruvante nessa história, protagonista é ela, né, esquivar. Agora mudou o discurso, Dona Elva, tava todo se achando dono do teatro aí, Dona Elva. Então, ele quando chega aqui, ele é assim mesmo, e o público gosta. O guri de Uruguaiana agora aqui no teatro, teatro sempre lotado, muitas pessoas novas estão vindo pra cá agora também, né? Isso é muito bom, porque as pessoas vêm, nem que seja para ouvir e ver o guri, mas conhecem o teatro e voltam numa outra oportunidade. De fato, a gente percebe que o pessoal, que muitas vezes não conhece, né, não vem a teatro, e aqui tem condições, né, a gente, de ver, através do espetáculo do guri de Uruguaiana, acaba conhecendo o teatro São Pedro, né, e aí fica encantado com isso aqui, né, isso aqui é uma obra de arte, né? Primeira vez que ele veio aqui, o pessoal chegava, ligar pra cá, pra saber que roupa tinha que colocar pra vir ao teatro São Pedro. Como se a gente não tivesse aqui, de tênis e à vontade, também em outras oportunidades. Então, tudo isso é muito importante. Mas a primeira vez que o cara sobe no palco do teatro São Pedro pra se apresentar, dá um friozinho lá atrás, né? Principalmente se for no inverno. E o cara estiver meio desprotegido, aí dá um friozinho lá atrás mesmo. Não, eu devo falar, ó, é que nem o primeiro sutiã do camarada, a gente nunca esquece. Então, de fato, foi uma conquista do personagem, né, e da cultura gaúcha, se aquerenciar aqui no teatro São Pedro. Estamos aqui de dona, estou falando baixo pra dona Eva não ouvir, de dona aqui do teatro São Pedro. Che, viemos com tudo aqui, de mala e cuia, que bárbaridade. Não me perguntes onde fica o alegrete, segue o rumo do teu próprio coração, que bárbaro. Cruzarás pela estrada um jinete, blim, 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 e ouvirás toque de gai, entendeu? Mas que bárbaro, olha aqui, mostra o teclado aqui, mostra o teclado. Olha aqui, é que eu não sei tocar piano ainda, então estou ensaiando sem teclado. Mas que bárbaro, olha aqui. Xé, meu bruxo, Ico Thomas, ah, estou junto na band aqui com o Ico Thomas, que bárbaro, olha aqui. Xé.